É Natal e nóis tá com... Bora se arrumar porque hoje é Natal... Meu Deus, que calor! Por que que eu inventei de fazer cacho? No final eu vou acabar prendendo o cabelo de qualquer forma, só pra não derreter. É hoje que eu vou usar toda a make colorida que eu não usei durante o ano. Eu ganhei isso já faz três natais. Será que meu olho vai cair? Não, acho que não. Vamos de sombra vermelha, né? Natal, essas coisas, não tem erro vermelho. Vamos de vermelho. Acho que eu tenho um delineador verde. Meu Deus, isso vai ser perfeito! Achei! Ok, ok. Vamos lá, vai dar tudo certo. Calma, concentração, gatinho! Ah, não! Por que que minha tia tinha que chegar mais cedo com essas crianças? Olha, realmente, por que que eu tô me arrumando pra ficar na sala? Não precisa! Tudo bem, tudo bem. Eu tô me arrumando pra minha família, pras pessoas que eu gosto. Vai ser mais legal! Isso, vou focar nisso que aí sim vai dar tudo certo. Esqueci o presente do amigo secreto. É isso, tchutchucos! Eu espero que vocês tenham gostado do novo formato, será? Se você gostou, comenta aqui. E fala que outras coisas eu posso fazer, pensamentos que todo mundo... Comenta aqui embaixo, espero que vocês tenham gostado. E acho que é isso. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau!